Música 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 E levando a mim, o amor, quero ver o caminho, quero ver o caminho, quero ver o caminho, e quero ver a casa, e se mudar, não me restaça o caminho, e vou a vida que vou, e quero ver o caminho, e quero ver o caminho, Não gosto de ter uma dança, mas não gosto de ter uma dança Não gosto de ter uma dança, mas não gosto de ter uma dança E seu votar, com o meu lado, meu lado que estou, com a minha vida, E o meu lado, com o meu lado, com o meu lado, E o meu lado, com o meu lado, e enquanto eu não me esqueço, E não se esqueça do meu lado, Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto